Muito importante, eu acho que está na hora do pessoal tirar o preconceito da cannabis médica, entendeu? Tanto para o THC quanto para o CBD. O CBD, por exemplo, não tem nenhuma atividade cerebral, não tem euforia, não tem euforia, não tem nada. É uma grande aplicabilidade. Quem está mais adiantado nisso no mundo é Israel. Acho que tem uma aplicação muito grande no tratamento da esclerose múltipla e eu espero que as pessoas possam separar uma coisa da outra e perder esse preconceito que eles têm contra a cannabis. A cannabis médica chegou, está aqui para ficar e ninguém vai colocá-la de volta na gaveta. Isso é agora a cannabis lúdica. O que é essa? O que é essa da cannabis lúdica? Eu não sou a favor, porque acaba exagerando e ela provoca uma coisa chamada larica, você é fome, né? Larica é fome, sim, sim. Então, mas então, a gente pega o paciente com câncer, que a maioria morre de caquexia. O que é caquexia? No final da doença, ele não quer comer, você pode dar para ele o prato favorito, ele faz ânsia de vômito, você dá para ele a cannabis, ele volta a comer. O melhor jeito de tratar uma caquexia por câncer é com cannabis medicinal. Dá-lhe um baseado também, tá? Porque não é baseado? Não, mas aí tem que ter o THC. Sim, claro. Deixa eu explicar para você como é que é feita a patente da indústria farmacêutica. Ela dura 17 anos. Se eu tiver a patente de uma molécula, ela é minha, com exclusividade, por 17 anos. É escala mundial. É escala mundial. Para eu ser dono dessa molécula e eles me darem a patente, eu tenho que provar para as autoridades que esta molécula não existe no planeta Terra. Não se pode patentear nada que a natureza fabrique. Você não pode patentear oxigênio, você não pode patentear zinco, você não pode patentear ômega 3, você não pode patentear nada que a natureza produza. Que é tudo outro. Então, você tem que desenvolver uma molécula que não exista. Essa molécula, no meu modo de ver, eu vou chamá-la de ET. Ela é um ET. É um extraterrestre. É um extraterrestre. Ela não existe. Então, você coloca aquele remédio na boca, aquele ET na boca, e o seu organismo fala assim, o que é que eu faço com isso? Eu não conheço essa molécula. Então, ele fala assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou eliminá-la. E no processo de eliminação, começam os efeitos colaterais. Eu desafio qualquer um que está nos escutando, nos assistindo, para você pegar qualquer remédio e abrir a bula dele. Vai ter quatro, cinco, seis vezes mais texto para os efeitos colaterais do que para a indicação do próprio remédio. Você entendeu? Então, nós, na faculdade de medicina, sofremos uma lavagem cerebral de seis anos que a gente tem que usar remédio. Remédio não cura nada. Remédio remedia. Lair, deixa eu fazer uma purificação. Qual foi o último remédio que tomou? Nunca tomei remédio, querido. Nunca tomou um remédio na vida. O único remédio que eu recomendo, o único, é o alopurinol, para quem tem o ácido úrico elevado. É o único que tem tranquilidade de trabalho. Eu nunca tomei, nunca receitei, nunca recomendei. Até a próxima.